A Astrid passou boa parte da vida fazendo centenas de exames. Tentava descobrir a causa de tantas cólicas a ponto de ficar prostrada. Eram dores tão fortes que eu chegava a tomar morfina e chegava aí com meu esposo nos hospitais, tomava medicação fortíssimas e eram incapacitantes. Você não tinha condições de trabalhar, de viver sua vida normal. Em cada 100 mulheres, de 10 a 15, tem edometriose e a maioria não sabe que tem a doença. Isso porque mesmo nos dias de hoje ainda é muito difícil de se fechar o diagnóstico. Para se ter ideia, a Astrid sofreu por 20 anos e ainda teve o caso confundido com o câncer. Eu fui para Araújo Jorge, fizeram uma cirurgia em mim, pegaram um pedaço, mandaram para a biópsia e aí foi que eu fui descobrir que eu tinha endometriose e não câncer. Depois de muito procurar, Astrid chegou ao doutor Corival, membro da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia e especialista em endometriose. A cólica menstrual e a dor pélvica são os principais indicativos da possibilidade de endometriose. Então a gente já deve suspeitar que tem endometriose. Se essa mulher ainda apresentar infertilidade, então é mais um ponto forte a favor do diagnóstico de endometriose. A doença tem tratamento com medicação, mas em casos mais avançados, somente a cirurgia é a solução. A cirurgia é indicada em casos mais avançados de endometriose, em que são rebeldes ao tratamento clínico e que muitas vezes pode estar colocando a vida do paciente em risco, como por exemplo a endometriose intestinal, provocando risco de obstrução intestinal, e a endometriose das vias urinárias, que podem obstruir o trato urinário e gerar a perda de rins, dos rins, da função dos rins. A astride enfrentou uma grande dificuldade para fazer a cirurgia com a técnica adequada, porque não é oferecida pelo SUS e os planos de saúde cobrem só a parte hospitalar. Foi preciso entrar com o mandado de segurança e a justiça deu ganho de causa. Com seis dias de operada, ela sente que renasceu. Estou muito feliz, porque eu sei que eu me livrei, que isso vai fazer parte do meu passado. E isso é o mais importante para mim. Saber que todas aquelas dores que eu senti, todo o momento que eu fui incapacitada de terminar a faculdade, de trabalhar por causa da endometriose, agora isso vai ficar no meu passado. O que as mulheres têm que ter consciência, a população e os próprios médicos, é que sentir dor não é normal. A dor pélvica, a cólica menstrual incapacitante e a infertilidade são os principais sintomas e todo mundo que tem essas dores tem que pensar que pode ter endometriose, principalmente nas mulheres em idade reprodutiva, que estejam ainda menstruando, antes da menopausa.